Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao nosso canal Crisicalon Games. Quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado! Obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores. Seja bem-vindo, fique à vontade. Vamos dar início a nossa gameplay entre São Paulo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. Ah, e a partida já começou, hein? E o time perde a bola no ataque. Jean. Regis, que maravilha de jogada, está bem a partida! Gol! Ele não perdoa! Saiu o primeiro gol do jogo! Que beleza, o goleiro soltou a bola! Na vida precisa ter sorte, como que aconteceu? A bola foi corredenteada para ele, tinha como errar, só podia fazer o gol. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. O goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. E aí, olha só! O goleiro bom é assim, na hora que é mais difícil. O goleiro bom é assim, na hora que é mais difícil. O goleiro bom é assim, na hora que é mais difícil. O goleiro bom é assim, na hora que é mais difícil. O goleiro bom é assim, na hora que era mais difícil. O goleiro bom é assim, na hora que é mais difícil. O carrinho foi por trás Foi preciso, não houve falta Segue o jogo O lança está parado Marcado o impedimento Jean Léo Meteu em direção A linha de fundo A metida de bola Tentou o passe Recebeu o passe Quis fazer tudo sozinho Desperdiçou uma boa jogada Chegou junto E conseguiu roubar a bola Brenner A posição é boa A metida de bola pela direita Vitor Bueno A defesa conseguiu afastar Já recuperaram a bola Vão tentar de novo E a defesa levou a melhor na jogada Eles já recuperaram a bola de novo Olha só Que grande arrancada Ele bem que tentou a jogada Mas a defesa chegou E desarmou Eu não tenho a menor ideia Do que ele tentou fazer ali Aliás nem ele Só sei que deu tudo errado Brenner Jogou na frente Pra ver o que dá Desarmou o adversário E saiu com ela Vitor Bueno Recebeu o passe Olha aí Uma grande chance agora Ih Que lugar De perder a bola Ele prefere recuar a bola Está terminado o primeiro tempo Onde não mudaria o time Mas mexeria no ânimo daqui Ou até mudando alguns jogadores Taticamente de posição A bola já está rolando lá embaixo Para a segunda etapa O São Paulo tem que colocar na cabeça No corpo Na alma No fígado No pâncreas Sei lá o que Que ainda tem muito jogo pela frente Só não pode botar mais ansiedade E daí é que não vai dar certo Brenner Regis Brenner Recebeu em boa posição Chegou de carrinho Pra matar a jogada Reinaldo Ele mandou a bola pra frente Meteu a bola ali na ponta Dani Alves Meteu ali pela direita E a defesa Interrompe o ataque Mais uma vez Tomou um tranco ali E perdeu a bola Che-che Tentou a metida de bola E ele consegue afastar a pressão Chegou com muita precisão No carrinho Sem falta Ele avança em direção Tem que se lançar E tem que se lançar ao ataque Pra tentar ao menos um golzinho Olha Milton Eu vou falar uma coisa Que eu nunca havia falado Mas agora lembrei Que eu já falei Então eu não vou falar Tá bom? Concordo contigo Fez falta sim Perdeu equilíbrio a jogada Mandou a bola pro ataque Lá vem o contra-ataque Excelente antecipação Como é bom o cara que sabe se antecipar o lance Regis Vitor Bueno Partiram da defesa Para o ataque Abriu pela esquerda Brenner Subiu a bandeira Impedimento assinalado Mandou um balão lá pra frente Jogou a bola lá pra frente Muito bem Isso aí é falta E o juiz confirma Chegou bem Recuperou a bola Que bela entrada Em Milton Os armes precisos Deixa o cara virar pro gol A coisa podia ficar mais feia do que Opa Que presente Pro adversário A metida de bola pra frente E ele chega bem Pra acabar com o ataque Que funete Que perigo Essa foi por pouco É fato que a defesa Adversário Fizou na bola Mas ele ficou Uma bela antecipação E roubou muito bem Essa jogada Procurou alguém Ali na frente Alívio geral Ali na defesa O gol não saiu Por muito pouco É uma grande demonstração De tempo De bola Uma roubada Que merece a pausa De todo o estágio A baiela pela lateral Olha a bola chegando Chegou na marcação E recuperou a bola Decidiu jogar pela ponta Alguém precisa avisar Que tá acabando o jogo Não dá pra ficar perdendo Bola boba Se ir lá na frente Léo Aí ele pensou Vou botar o cara Pra correr Regis Vem o passe Lançamento Chocou Boa defesa Grande goleiro Essa Faz passo Barbe